E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje galera, o negócio é o seguinte Como vocês sabem, eu tô aqui nos Estados Unidos, na mansão Brackman E da última vez que eu vim pra cá, já tem uns 5 meses, muita gente pediu pra mim fazer bastante motovlog na viagem E eu acabei não fazendo, mas dessa vez vai ser diferente, por quê? Vocês viram que num vídeo anterior, eu montei o meu kit motovlog aqui nos Estados Unidos Agora a gente tem o nosso kit pronto pra filmar, tá impecável E melhor que isso, agora a gente tem uma moto aqui na mansão Brackman pra gente andar Que é a moto do Rabicó, Rabicó vai me emprestar a moto dele pra mim dar uma volta Mano, olha a ninjinha do Rabicó galera, e detalhe, o negócio tá só o cano Olha isso, o negócio tá só o cano E o que é que eu vou fazer? Vou sair daqui agora, vou dar uma volta Rabicó vai junto comigo na caminhonete dele, porque eu tô sem internet no meu celular E eu tô com muito medo de se perder Se eu me perder, eu não vou conseguir voltar pra cá E também, como eu não tenho internet, eu também não vou conseguir nem encontrar no mapa E a moto não é igual o carro, né, que tem aquele mapinha Que você vai, coloca o endereço e tal, o GPS te ajuda Não, de moto não tem isso Rabicó Você vai junto comigo de caminhonete? Vou O bom que aqui, Rabicó, não pode costurar, né, então não tem dor de cabeça É de boa Bom, vamos fazer o seguinte Vou pegar a motoca ali e a gente vai sair daqui agora Rabicó vai junto, porque se eu me perder, vocês já sabem Ele vai me ajudar Bom, vamos fazer o seguinte Vamos pegar a ninjinha ali agora, solcando Vamos sair daqui da mansão e vamos acelerar Olha o barulho que tá a ninjinha do Rabicó, galera Vamos sair daqui agora e vamos causar a ninjinha aqui, Orlando Bananinha O barulho tá só o cano, o bagulho tá berrando, hein, mano Cê é louco, cachorro Uhul Let's go, senhor Mano, o portão não abre, tá ligado, de moto Só abre de carro, ó Não abre de moto Não abre Não abre quando é que ele micá aqui, o negócio vai abrir, vocês vão ver E vamos causar Vamos ver se nós vamos lá pro lado da Universal, tá ligado Algum lugar assim bem da hora Vamos que vamos Tamo a caminho, tá ligado E, mano, olha a diferença aqui das ruas, tá ligado É bem diferente do Brasil, né Tamo num bairro aqui, ó Que é tudo aberto, sabe As casas aí, ó, não tem muro nem nada Tem um muro aqui, tá ligado Mas lá pra dentro não tem muro nenhum E a ninjinha aqui tá berrando Olha o jeito que tá fazendo barulho esse negócio, mano Tá muito alto, velho Tá muito alto o barulho da ninjinha, mano As casas assim, muro, ó, caminhonete lá de fora e tal Parece filme, né, mano? Igualzinho de filme mesmo, né? Sinalera, ele fechou Chama na reduzida, bebê, ó Robicózão ali na caminhonetinha dele Caminhonetinha, ó, tamanho da caminhonete do Robicó, né, mano? Grande pra caramba E daqui a gente vai passar ali na Universal Vão dar um pião, né? Causar de ninjinha, mano Ninjinha tá berrando Escapão solcando, igual eu mostrei pra vocês O negócio tá zica Tá zica, filho Olha isso Estralando tudo Cê é louco Cê é louco Imagina a noite de xijatão aqui, galera A noite de xijatão aqui O negócio ia ficar top A noite de xijatão aqui O negócio ia ficar mais top ainda, hein? Uma pena que aqui não tem xijota, né, mano? Tentei procurar xijota 6 Aqui na última viagem Não encontrei É, não encontrei a xijota Cê é louco o negócio, mano Tá berrando, hein, véi Se passar lá na viatura, não sei não, hein Viatura, para, hein, véi Tá muito barulhento, mano Tá muito barulhento, tá ligado? E comenta aí embaixo O que vocês estão achando da qualidade Dessa filmagem aqui Porque a gente já tá usando o nosso kit novo, mano Câmera nova Microfone novo Comprei um microfone Aqui em outra loja Coloquei na câmera Parece que ficou bom Tá ligado? Parece que ficou top Ou pelo menos no teste que eu fiz Ficou muito zica Ficou top no teste que eu fiz Mano, tá fazendo muito barulho, véi Cê é louco, tio Olha isso Causa muito, tio Cê é doido, mano Cê é doido Cê é doido NG Monstra NG é monstra Ó, engasou o pano tudo O sinal tá fechado ali O sinal tá fechado ali Mas lembrando que aqui nos Estados Unidos Quando o sinal tá fechado E não tá vindo o carro Você pode virar pra direita Daí não na multa Sabe? Que nem ó Tá todo mundo virando pra lá Não tá vindo ninguém A gente pode virar pra direita O que não pode fazer É passar reto, né No semáforo vermelho Dá esticadinha? Ó Caramba Negócio BR, mano Esticadinha aqui com o barulho Chega Cê é doido Olha isso Uhul Muito barulhento Mas tá um barulho muito louco Essa moto, velho E a NG Ah, né, mano Com a 300 cilindrada O negócio anda muito Com a 300 cilindrada Isso aqui tá andando demais, rapaziada Com a 300 cilindrada Tá andando demais, demais, demais Tá, vamos aqui nas reduzidas E Vral Seguindo aqui NG, filho Tá bolhosa E ó os lagos de Ornodo Rapaziada Olha que pôr do sol Lindo Agora é 5 e 40 da tarde O solzão já tá Já tá se impondo E, mano Aqui é muito bonito, né, velho Até essa parte aqui Que tá em obra É bonita, tá ligado Aquilo ali é o Estilinho Humana Que eu tenho que ir Tem uma roda gigante ali também Montanha Russa Ali é os parques Tem os parques ali Da Universal, sabe Tem a Disney também Mas a Disney, galera É bem longe Pra mim na Disney É, mano Vai demorar Pra chegar na Disney Sabe Então, tipo Não vai ser dessa vez Vão entrando aqui O Bicó tá entrando Porque tem que virar aqui Browning, né Causando de motoco Em Orlando, hein Capacetão novo Câmera nova Tá tudo top, mano Graças a Deus Com certeza O vídeo deve tá Pancada Deixa eu só erguer Esse óculos aqui Com certeza O vídeo tá Pancada 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 Um avião ali Mano É muito bonito aqui, velho Tem muita coisa bonita Nessa cidade BMW Zona Z4 Das antigas Ela ali é a Z4 Mais antiga A Bicó já tá Entrando por ali Então vamos pegar aí Já vamos entrando aqui Junto com ele, né, mano E lembrando Tá vendo o corredor aqui, galera Então não posso Andar no corredor Aqui, mano É estritamente proibido Andar de moto No corredor Um A5 dos novos ali Top Um A5 é zica, né, mano Que motinha barulheta, hein, Rabicó Baguita barulheta, hein, mano É, Vral Aqui tem uma avenida Que chama International Drive Isso aqui é Universal Drive É tudo Drive E Road Road Olha o roco do bagulho Vai chamar muita atenção Ali no meio, velho Vai chamar muita atenção Um negócio desse jeito Ali no meio É só o cano, né, parceiro Tá vendo aquela caminhonete parada ali, rapaziada Não sei se deu pra ver Então É bem carinha aquela caminhonete Parece Parece que custa 70 mil dólares, tá ligado É um preço de uma Lamborghini aqui E bastante gente tem O pessoal aqui não liga muito pra carrão Pra Pra ostentação, assim, né E O pessoal acaba comprando essas caminhonetes Esses negócios Tipo É o mesmo modelo da caminhonete do Rabicó Só que Bem mais nova, né Zera É 70 mil dólares, parece Essa do Rabicó, se não me engano, é 2012 Que ele tinha me falado Aí é um pouco mais barato Mas mesmo assim Essa caminhonete dele aí É zica Zica Aqui, né, já vai chamando É logo na reduzida Mano, o negócio que Que eu tô de cara aqui É com o tanto de palmeira Que tem aqui nessa cidade Eu achei que era coqueiro Daí o Rabicó falou Não, não é coqueira É palmeira Porque, tipo Eu perguntei Mano, mas não dá coco? Esses coqueiros Ia dar coco pra o caramba, né, mano Mas não, é palmeira Olha o tanto Olha o tanto, galera Isso deixa a cidade bonita, hein, mano Isso deixa a cidade muito bonita A gente nem percebe, sabe Ai, que vontade de entrar com a moto aqui no meio desse corredor Olha ali Que vontade de entrar com a moto ali no meio Mas não, não pode Não vamos arrumar pra cabeça, não Da motinha dele que já tá solcando Aí, de repente, a polícia parar nós Perigoso, dá ruim, né Então vamos tomar cuidado Estamos chegando aqui, ó Lago, Camaro Só nave aqui, fi Aqueles Dodge Dá muito carrão, mano Será que é os carros americanos, né? Já é os carros americanos mesmo Seguir o Rabicó Se fechar o semáforo, dá ruim, né Fica pra trás, mas se perde Aqui é o Universal, ó Não sei se vai dar pra ver muito bem lá dentro de moto De NovoVlog a gente consegue mostrar muita coisa, né Agora aqui é mais complicado É aqui que tem o negócio lá do Harry Potter Que tinha aquela parada dos Velozes Furiosos Que eu mostrei pra vocês na última vez Que tem um monte de coisa, mano É muito grande esse negócio Olha o tanto de gente Tipo, o tanto de carro que tem por aqui Ó o Dodge Dodge Charger Dodge Challenger, sei, né, mano Eu confundo os dois, velho Mas os dois são zica Os dois são top Os dois são top Ah, viaduto não Viaduto eu não resisto, viaduto Por que tem um viaduto aqui, mano? Aí Eu não resisto Eu tenho que dar umas aceleradas no viaduto Mas o acelerado no viaduto é de lei, né, mano Sorte que eu não cortei de giro Porque tem logo uma viatura ali atrás, ali, ó É, a viatura ali, encostada ali Se eu não corto de giro aqui já deu ruim Já era, Mike Mano, olha o tamanho desse negócio, velho O tamanho desse negócio É que ali já dá pra ver umas montanhas-russas Você está dando pra ver na câmera Meu sonho era que a câmera mostrasse tudo que meus olhos veem Mas, mano, muito grande, tá ligado? E tipo, aqui é muito bonito também É tudo muito bem feito, sabe? Olha a montanha-russas ali Mas acho que deu pra ver Caramba Olha Opa, Luiz da Ligia, mano Você é doido, o negócio está berrando, hein, mano Da hora, hein, mano Da hora Ralezão top, hein, velho Ralezão top Essa aí eu nunca imaginei Que eu estava dando um rolê de moto, assim Nos Estados Unidos Assim, com a Carol Vieta Ai, que delícia, mano Muito bom, é sério Muito bom mesmo Tem que tomar cuidado, ó Speed limit 35 milhas por hora A gente já está A 40 Aqui eu já meti umas 32 aqui de novo É, tem que ir suave, né, mano Vocês viram que da última vez, né, levou multa, né É, né, levou multa aqui No negócio Não teve Não teve choro Levamos multa mesmo Chegadinha na Ligia Sério, louco Olha o rouco O bagulho berre, mano Chegaram e deram os ouvidos, tio Chegaram e deram os ouvidos, cachorro Calzão E o medo de voar tudo no bolso aqui Se voar, perder o passaporte Mas já não volta embora Já fica preso aqui nos Estados Unidos E aí não vai dar muito certo, né, mano Quando ele não vai ficar longe do Jack Ai Do Jack e da minha família Ai, que tristeza É, rapaz Nossa senhora O Rabincon está pedindo para me ensinar ele Para reduzir a moto Galera Reduzir a moto É só se pegar e dar aquela mandada na marcha E aceleradinha Para a moto não dar aquele tranco E, Brown E, Brown E, bom Vamos fazer o seguinte Já que está escurecendo Olha o som Já está atrás daquelas árvores Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Se você gostou Já sabe Carimbrou o dedo no like Que é muito importante Lembrando Você aí Que ainda não é inscrito no canal Se inscreve aqui Porque todo dia tem vídeo novo 11 horas da manhã 5 horas da tarde Então, meu amigo Já se inscreve Ativa o sininho de notificações E fica ligado Beleza? Bom Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo que está acompanhando E até o próximo vídeo É nóis Valeu E foi E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo